Música Boa tarde, veja hoje no Jornal da Cidade Jovem de 22 anos fica mais de 15 minutos A espera de atendimento a poucos metros do hospital municipal Ônibus bate em poste no paraquetuzinho Na BR-040, idoso perde o controle, vai da contrabão e causa acidente As imagens da barraquinha na Vila Mariana Saiba como tratar a catarata E ainda, veja como o paraquetuzinho acompanhou a final da Copa do Mundo E os erros apontados pela torcida da cidade da seleção brasileira Você verá também no Jornal da Cidade Depósito de gás é assaltado no bairro Arraial da Angola E moradores do bairro paraquetuzinho denunciam Que esgoto está sendo jogado em córrego O que acontece, você vê agora No Jornal da Cidade Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe Para informar o que acontece Olha, e no Maracanã os brasileiros se dividiram Entre a Alemanha e a Argentina A partida foi tensa E em Paracatu a torcida acompanhou cada lance Você verá agora como foi a final da Copa do Mundo Aqui na cidade Os olhos atentos da torcida indicam uma partida acirrada Já nos primeiros minutos de jogo entre a Alemanha e a Argentina Era possível afirmar que haveria uma prorrogação A Alemanha não erguia a taça desde 1990 E a Argentina desde 1986 A vitória era um sonho para lá de desejado para as duas equipes Mas a torcida deu uma forcinha a mais para que esse resultado fosse alcançado Nós somos brasileiros Torcer para a Argentina Infelizmente ganhar o nosso Brasil aí é demais Depois daquela goleada contra o Brasil Nada melhor do que ganhar o título Um bom jogo E lá vamos a alma Porque a Alemanha é melhor que a Argentina E o Brasil não pode ficar atrás Brasil e a Alemanha juntos Apesar dos anti-argentinas serem maioria Alguns torcedores solidários resolveram apoiar os irmãos Torcer para a Argentina, mas infelizmente não deu certo Não, não deu o que, né? Paciência, né? Não sei se ter ganhado, né? Apesar eu estava torcendo para a Argentina Mas a Alemanha mereceu ter ganhado, né? Independente das diferenças Todos saíram ganhando com uma partida de qualidade do início ao fim Pela primeira vez Uma seleção europeia é campeã nas Américas E com esse final Fica impossível não repetir velhos clichês Deus é brasileiro O Papa é argentino Mas o melhor futebol do mundo Esse é alemão A Copa do Mundo terminou Infelizmente sem o resultado desejado pelos brasileiros Mas apesar da seleção ter deixado a desejar em campo Muita coisa vai mudar depois desse mega evento Nossa equipe foi às ruas da cidade Para saber do Paracatuense Qual deve ser o legado da Copa E você confere os detalhes na tela O mundo num só lugar A frase que faz parte da música tema da Copa 2014 Retrata bem o que o Brasil viveu nos últimos dias Por todo lado, turistas visitando um país imerso em manifestações Greves e mal estar nas questões políticas Muitos esperavam que essa instabilidade comprometesse o evento Mas o que ocorreu foi bem diferente Nesse vídeo do Portal Terra Estrangeiros elogiam uma Copa no Brasil E não só os turistas ganharam com a Copa Os brasileiros também aproveitaram E aprenderam bastante O principal é a consciência política O brasileiro se politizou Viu que nós temos dinheiro Que podemos construir Que podemos fazer diferença O maior vexame não foi perder de 7 a 1 para a Alemanha Foi a escravidão no Brasil Não é feio ficar em quarto Mas ser 17º em educação Eu acho que fica essa consciência para o Brasil Além das questões sociais Alguns bons exemplos dados pelos estrangeiros Dentro e fora de campo Também mudaram conceitos Vai deixar um aprendizado para o pessoal E treinar mais Principalmente seleção E que a próxima Copa talvez a gente ganhe Vai deixar o caso de obras Que o governo construiu E vamos ver se elas Sejam bem aproveitadas Agora no futuro Fechou com chave de ouro Com a maior humildade Com a maior potência O futebol em campo E principalmente Tática Trabalho Isso é o que falta para o brasileiro Com esse aprendizado Muitas coisas devem melhorar No coração do brasileiro Se por um lado Perdemos a Copa Por outro Percebemos nossas qualidades Através de outros olhos O próximo passo É trabalhar Para alcançar bons resultados Não só no futebol Mas em todo o resto Vamos saber agora Como está a prezão do tempo Para a tarde de hoje Segundo a estação Clima Tempo O dia será de som Com algumas nuvens Não há previsão de chuvas As temperaturas Em Paracatu e Vazante Devem oscilar Entre 12 graus a mínima E 26 a máxima Em Unaí 13 a mínima E 27 a máxima João Pinheiro 11 graus a mínima E 25 a máxima E em Guardamó 12 graus a mínima E 27 graus A temperatura máxima Olha daqui a pouquinho Das informações A respeito do fato Que aconteceu Que em Paracatu Vou falar Nesse número De turistas Que vieram para o Brasil E um fato aconteceu Aqui em Paracatu O seguinte O camarada chegou Em uma loja Em um escritório De turismo Aqui na cidade Para trocar dólares No final da história Ele levou os dólares Que ele tinha mostrado E ainda Roubou Mais de 4 mil reais No estabelecimento comercial Os detalhes daqui a pouquinho Aqui no Jornal da Cidade Agora você tem o sonho De morar em sua casa própria Em um local seguro Moderno Com padrão de qualidade E condições especiais De pagamento Um local privilegiado Além de ser um ótimo Investimento imobiliário Eu tenho o prazer De lançar mais um empreendimento Da Rio Bom Construtora O Residencial Golden Saiba mais desse projeto maravilhoso Nesse vídeo Que separamos para você A Rio Bom Construtora Lança o Residencial Golden Apartamentos com 124 metros quadrados 3 quartos Sendo um suíte Salão de festas Com cozinha Acabamento em porcelanato Dois elevadores Duas vagas na garagem Local privilegiado Ligue para 9199-9800 E conheça o projeto Serão 40 apartamentos Residencial Golden O bom gosto Chegou a Paracatu Ligue agora 9199-9800 9199-9800 E tenha mais informações Reserve já o seu apartamento Em um local seguro E muito confortável Residencial Golden Mais um empreendimento Rio Bom Construtora E o acidente de trânsito Feriu um jovem De 22 anos de idade Na noite de sexta-feira O fato foi registrado Por volta de 8 horas da noite Na Avenida Olegário Maciel Uma colisão Entre uma motocicleta E o condutor deste veículo Parou o trânsito Na Avenida Olegário Maciel Durante alguns instantes O jovem Paulo Henrique Silva Souza De 22 anos de idade Se queixava de dores E se mostrava atordoado Com o impacto Apesar do local Estar a poucos metros Do hospital O socorro demorou Cerca de 15 minutos A gente tinha um médico No local Que prestou aqui O primeiro atendimento Ele estava queixando De dor no ombro Mas já foi socorrido Pela ambulância Do hospital municipal Segundo a polícia militar O acidente poderia Ter sido evitado Com pouco mais de atenção A sinalização de trânsito Por isso Vale o alerta O acidente Carro e uma motocicleta A princípio A motocicleta Adentrou na via Que é o Legado Maciel Onde houve Esse abarroamento Com o veículo A gente alerta Os motoristas Para tomarem cuidado Respeitar as placas De sinalização No local Havia uma placa de pare Que não foi observada Pelo motociclista A motocicleta Foi liberada Para um familiar De Paulo Henrique Que se encontrava No local O segundo condutor Envolvido no acidente Miguel Eustáquio da Silva De 67 anos de idade Nada sofreu E a nossa equipe Registrou mais flagras Em você verá seguir Ônibus bate em poste No bairro Paraganduzinho Na BR-040 O idoso perde o controle Invade a contrabão E causa acidente Às imagens Da barraquinha No bairro Vila Mariana E ainda Depósito de gás É assaltado No bairro Arraial da Angola E moradores E comerciantes Denunciam Que tem esgoto Sendo jogado Em córrego No bairro Paraganduzinho Estas e outras notícias Já já Estamos de volta Com o Jornal da Cidade E a polícia Registrou Em Paracatu Um assalto Em uma distribuidora De gás No bairro Arraial da Angola Os ladrões Roubaram mais De R$ 1.500 Reais Põe os detalhes Na tela Uma ação rápida Causou um prejuízo De aproximadamente R$ 1.800 A um comerciante No bairro Arraial da Angola O fato Se deu à luz do dia Na tarde De sexta-feira Dois autores Aproveitando Que um entregador Chegava no momento Para fazer A troca De um botijão De gás Adentraram no estabelecimento Com armas Em punho Roubaram Cerca de R$ 1.800 Em dinheiro Então A gente pede Uma maior cautela Que os Comerciantes Eles usem Dispositivos de segurança Deixem sempre Estabelecimentos Trancados Na medida Possível E que esse entregador Antes de Chegar ao estabelecimento Já adentrar De abrir o portão Para qualquer pessoa Verifique nas redondezas Se não tem pessoas suspeitas Indivíduos suspeitos A polícia A polícia ainda procura Pelos autores Aparentemente Dois menores Qualquer informação Sobre o caso Pode ser repassada De forma anônima Via 190 E a polícia segue Em rastreamento Mas até o momento Não prendeu os autores Desse assalto E um depósito de gás Olha E a polícia Registrou também Um acidente de trânsito Na BR-040 Segundo informações Repassadas pela polícia O fato aconteceu Da seguinte forma Um condutor Idoso Possivelmente Estava vindo de uma festa E perdeu o controle Direcional do veículo Invadiu a contramão E bateu em um poste Acompanhe os detalhes Na tela Um segundo de distração Foi o bastante Para causar Todo esse estrago Na direção Do Gol G5 Placas de Paracatu Estava um idoso De 73 anos Segundo o seu Alexandre Que estava no veículo O acidente pode ter sido Causado pelo cansaço A gente vem aí Eu com atenção Limpando Peguei uma toalhinha Que estava com ela Limpando o parabriso Que estava sujando poeira Sempre alertando ele Quando eu vi o farol Na frente Falei Tião Você está na contramão O carro na sua frente Aí Quando eu vi Foi abatido Acho que ele foi Tentar tirar Foi o contrário A perícia foi acionada Para verificar As circunstâncias Do acidente Mas a princípio Tudo poderia ter sido Evitado Com um pouco mais De prudência Para a recomendação Da rodoviária estadual Tanto da rodoviária federal Que façam paradas Reiteradas Às vezes Às vezes Viagem longa Para estar repondo Essa questão do sono Do cansaço Às vezes tomo um pouco De café Algum reposição De energia De forma que possa Seguir a viagem Com um pouco mais de tranquilidade Se focar Se parar e descansar Algumas horas Já com certeza Já dá um apoio Para continuar a viagem A polícia militar Permaneceu no local Para controlar O fluxo de veículos E assim evitar Mais acidentes O registro da ocorrência E outras providências Ficam a cargo Da polícia rodoviária federal Nenhum dos três ocupantes Do veículo se feriu Mas depois do susto Fica a lição Antes estivesse lá Dançando na festa Foi o cansaço então, né? É, com certeza que foi Olha, daqui a pouco Eu tenho as informações A respeito de um outro acidente Que foi registrado Pela nossa equipe De reportagens Dessa vez Um ônibus Que bateu no poste Mas a turma Até mirando os postes Só pode E daqui a pouquinho Também eu tenho a denúncia Que foi gravada hoje Pela manhã Pela equipe Do Jornal da Cidade TV Minas Brasil Sobre um esgoto Que está corrido Em um córrego Lá no bairro Paraquetuzinho Daqui a pouquinho Os detalhes Aqui no Jornal da Cidade Agora vamos tomar Um cafezão Saiu mais um ganhador Da promoção Sabor Premiado E você verá agora Como foi a emoção Da entrega Dessa TV Trinta e duas polegadas Olha são vários prêmios Um deles pode estar Dentro do seu cafezão Com o Café Catu A vida fica muito mais gostosa Porque é um café encorpado Saboroso Uma delícia O preferido A dona de casa E do paraquetuense E tem conquistado Paladares do Brasil inteiro Café Catu Aprovado por quem gosta De verdade De café Que delícia Que delícia gente E a polícia registrou Mais um acidente De trânsito Dessa vez Um ônibus Atingiu um poste Detalhes na tela O acidente aconteceu Na esquina Das ruas Monte Carmelo E Decídio Dias No bairro Paraquetuzinho De acordo com testemunhas O estrago Foi causado Pelo motorista De um ônibus Que ao fazer Uma curva fechada Acabou batendo Neste porte Um ônibus Ao convergir A esquerda Bateu no poste Aí nós isolamos O local Fizemos contato Com a SEMIC Estamos aí Aguardando O comparecimento Previsão até 19 horas Esta moradora Está assustada A casa dela Fica bem ao lado Do porte Que ameaça cair Falou que Dentro de mais ou menos Sete horas Vai vir verificar Qual é o problema Foi um ônibus Que bateu Lá no poste E quebrou E aí Eles pediram Para nós Afastar Pelo menos A 50 metros Da casa Porque é perigoso A eletricidade Pegar fogo E queimar a casa Ou o porte Cair lá Por se tratar De dano Ao patrimônio público A perícia Também foi acionada E os repários Ficarão por conta Do responsável Pelo fato Com as informações Repassadas Por populares A polícia Espera encontrar O autor Para providências Futuras Felizmente Ninguém se feriu Olha Comprar medicamento É coisa séria Agora você quer comprar Medicamento de qualidade Em promoção Na drogaria americana A farmácia Do seu jeito Todos os meses Tem mais de 2 mil Medicamentos em promoção São 2 mil Medicamentos em promoção A drogaria americana A drogaria americana Tem remédio de graça Pelo programa Farmácia Popular Tem um pompe Já que é uma exclusividade Americana Medicamentos com até 90% De desconto E vários convênios Vai lá Fale com o meu amigo PC Lá tem profissionais Para tirar as suas dúvidas Te orientar Drogaria americana A farmácia do seu jeito Avenida Deputado Quintino Vargas Diz que remédios 367155 355 Aberta até as 9 horas Da noite Olha só o que aconteceu Devia essa onda De turistas Ah tem muito turista aqui Com dólar na mão Precisa trocar Pela moeda local Nessa brincadeira De mau gosto Comerciante da cidade Levou um prejuízo De mais de 4 mil reais O negócio é o seguinte Chegou um camarada Com a camiseta De um time Só que com sotaque brasileiro Com mais de mil dólares Para trocar em reais Conversa vai Conversa vem O cara ó Levou A comerciante No papo E no final da história Ele conseguiu levar também Além de levar a comerciante do papo Conseguiu levar de volta Mais de mil dólares E ainda 4 mil reais De uma empresa Que fica na Galeria Veredas Aqui no centro da cidade Acompanhe os detalhes da tela Uma ocorrência inusitada Deu um prejuízo De pouco mais de 4 mil reais A uma paracatuense Na tarde Dessa sexta-feira Quem fala sobre o caso É o capitão Carlaide Capitão Como que aconteceu Nessa ocorrência E na sexta-feira Bem Um senhor chegou Em uma empresa De turismo da cidade Aparentemente 50 anos de idade Dizendo que queria trocar dólares Cerca de mil e setecentos dólares Por real Pela moeda Corrente E a empresa Se prontificou A fazer essa troca E no momento De extração Da vítima Esse indivíduo Ele apanhou Tanto O seu dinheiro Tanto os dólares Quanto O dinheiro Que seria trocado Pela empresa E evadiu do local Na verdade Foi um furto Que ocorreu no local Fica então Um alerta Para todas as pessoas Em situações semelhantes Que alguém se aproveitar A tentar Trocar moeda estrangeira A dica é sempre Passar Em uma agência bancária Ou em outro estabelecimento Que tenha competência Para fazer esse tipo de troca Para evitar Qualquer prejuízo Tá aí um legado Da copa Para o Parque Atuense Pessoa que era turista E ia trocar o dólar Tranquilamente Acabou levando prejuízo De mais de 4 mil reais Não é fácil não Vija-se aqui As imagens da barraquinha Na Vila Mariana Saiba como tratar A catarata E ainda A denúncia de moradores Do bairro Parque Atuzinho Que vem esgoto Caindo a céu aberto Em um córrego Um abuso ao meio ambiente Eu volto já já Estamos de volta Com o Jornal da Cidade Olha só essa notícia Infelizmente É difícil nós mostrarmos Imagens como esta Ao vermos O descaso O descaso Do poder público Como também De alguns moradores Porque nós não queremos Tirar a responsabilidade De alguns moradores Desse problema Que o repórter cinematográfico Diego Melo Registrou as imagens Hoje pela manhã No bairro Parque Atuzinho Entre os bairros Parque Atuzinho E Arraial da Angola Os moradores procuraram A nossa equipe de reportagens Para denunciar Um esgoto Que está correndo A céu aberto E o pior Pior Mais grave ainda O esgoto está caindo Dentro do córrego Um córrego Que está lutando Para sobreviver Lutando Para poder Manter Aves Peixes Lá Sendo destruído Por causa Da irresponsabilidade Das autoridades competentes E também Dos moradores Dos moradores Por que? As autoridades Devem fiscalizar E os moradores Devem fazer a parte deles Ou será que os moradores Não sabem Este morador Não sabe Que ele está jogando E esgoto Em um manancial de águas Você vai entender Mais o que eu estou falando Na reportagem De Isabela Bernas A repórter custosa Na tela Apesar do mau cheiro Os animais Ainda insistem Em visitar o local Há oito dias A água contaminada Cai de forma contínua Minando as resistências Desse pequeno córrego Que corta o bairro Paracaduzinho Os vizinhos Sempre reclamam Moacir é logista E já começou A ter prejuízos Por causa da poluição Quando os clientes Entram para Olhar a mercadoria Até os clientes Para fazer Os seus tratamentos De cabelo Elas reclamam bastante A gente tem que fechar A janela Porque O mau cheiro É muito grande Às vezes a pessoa Entra na loja E acaba indo embora Sem levar nada Porque Eles não conseguem Ficar dentro da loja Além da poluição Outro problema Dificulta a vida De quem passa por aqui Aqui nesse ponto Está a passarela Da ponte Que liga os bairros Paracaduzinho E Arraial da Angola Aqui é a calçada E logo abaixo Há um desnível Que leva A uma grande queda O risco de acidentes Pela falta de proteção É muito grande A falta de segurança Já faz parte da rotina Até mesmo Para as crianças Pode cair também E vai E também é Tem muita poluição Falta as pessoas É com o tipo I Você acha que todo mundo Podia ajudar um pouquinho? Podia Na simplicidade das crianças Está a sabedoria Resta esperar Que os adultos Sigam esse pequeno conselho Olha É um absurdo É uma vergonha Ver uma situação como essa Nós já denunciamos um fato Como esse aqui no Jornal da Cidade A Copaz de imediato Da oportunidade Foi até o local E resolveu Pelo menos o que mostra agora Que foi uma resolução paliativa Não resolveu o problema de verdade Porque voltou A mesma situação Uma situação delicada Uma situação complicada Enquanto isso Esse córrego Que os moradores Do bairro Arraial da Angola Os moradores Do bairro Prado Do Paracaduzinho Estão lutando para conservar O que muitos chamam de prainha Outros chamam de córrego rico Que é o nome mesmo do local Enquanto Até empresas Esses dias Coloquei aqui uma matéria A respeito De uma audiência De uma reunião Entre empresas da cidade Prefeitura Para poder cuidar Na preservação Dessa Dessa fonte natural Desse patrimônio Natural Que temos aqui na cidade Aí Numa baita De uma segunda-feira Nós deparamos Com uma imagem como essa A nossa equipe de reportagens Está buscando contato Com a Copasa E com a Secretaria de Meio Ambiente Para tentar resolver Para que o estrago Seja menor Para a natureza Porque para Os moradores E os comerciantes Próximo ao local Eles já estão sofrendo As consequências Que são Prejuízos Porque Quem aguenta Conviver Com uma carniça Com fedor De esgoto O dia inteiro Imagina agora Na hora do almoço Como que a situação Por lá Está difícil Mas nós vamos Ir atrás Até resolver o problema E nós vamos acompanhar Também Quando a Copasa Estiver lá Tá bom? Vamos falar de saúde Pacientes com catarata Foram beneficiados Com cirurgias Oftomológicas Gratuitas Na manhã desse sábado Os procedimentos Fazem parte De um programa Da Secretaria de Saúde E foram realizados No Hospital São Lucas Acompanhe os detalhes Na tela O sonho de voltar A enxergar com qualidade Trouxe essas pessoas aqui Todos sofrem Com a catarata Doença que atinge Com mais intensidade Pessoas idosas E que se não tratada Pode levar A perda da visão O tratamento cirúrgico Tem alto custo Mas aqui ele é feito De forma gratuita Um alívio Para os pacientes Não era para me ter feito O ano passado Mas o médico pediu 4 mil e 500 A gente que é pobre Não tem condições Como é que a gente faz E aí quando vieram Esse pessoal Do Brasil Eu fiquei muito feliz Uma benção Porque eu nem ia fazer não Porque eu não sabia Estou enxergando bem O olho que eu fiz Agora vou fazer o segundo E ver se dá certo Fica tudo bem de novo Porque a primeira foi muito bom Estou enxergando bem Graças a Deus E é a primeira vez Que você passa Por esse tipo de procedimento É a primeira vez Como é que estava antes Estava com muita dificuldade Para enxergar Estava com muita dificuldade Estava trabalhando Até no meu serviço Estava bem ruim E do que eu não operei Estou enxergando bem ruim Do olho esquerdo O procedimento é rápido Leva em torno De 15 minutos Na sala de cirurgia Dr. João Roberto Atende a um paciente Enquanto o outro ao lado É preparado pela equipe Tudo é feito Com bastante agilidade E precisão Minutos depois E lá está o seu Oscar Livre da catarata Estava com bastante Problemas nas vistas Inclusive A gente trabalha de motorista Para mim estava difícil Porque só dirigia De dia à noite Por exemplo Tinha problema Então foi muito bom Não senti nada Graças a Deus Estou sentindo bem Foi maravilhoso Tudo isso é possível Graças a um programa Da Secretaria de Saúde Que deve beneficiar 250 pacientes O trabalho da Secretaria de Saúde Foi feito uma licitação Na qual o Dr. João Roberto Ganhou Ele veio ano passado Realizou algumas cirurgias E ficou faltando alguns pacientes Para poder continuar Essa etapa Esse ano foi feito Mais uma licitação Ele retornou E está realizando Mais 250 cirurgias de catarata Pela prefeitura Com a próxima etapa Do programa Mais pacientes Devem ser atendidos Uma luz no fim do túnel Para quem já estava Quase na escuridão Se você ficou interessado E deseja fazer A cirurgia de catarata Entre em contato Com a Secretaria de Saúde Em horário comercial Telefone 3671-3555 Lá você terá Todas as informações Necessárias Para ser beneficiado Pelo programa Daqui a pouquinho Tem mais informações Olha agora Falo para você Da Central Elétrica Lá você encontra Padrão CEMIG Completo Com entrega imediata Lá você pode contar Com excelente equipe Um ótimo serviço Pela entrega E tem promoção Furadeira Skill 550 watts Essa promoção Está um sucesso Está vendendo demais De R$ 130,90 Por apenas R$ 105,90 Tem interfone Schneider Com alarme antifurto De R$ 161,75 Por apenas R$ 125,82 Tem mais Interfone HDL De R$ 210 Por apenas R$ 167,00 E ainda Nas compras com cartão Você pode dividir Até três vezes Com desconto E pode pagar Com o cartão Construcard Da Caixa Central Elétrica Fale com o Vanderlei O homem do descontão Praça Felipina Santana Ao lado da Caixa E acontece Do dia 7 Ao dia 16 De julho A novena Tem honra A Nossa Senhora do Carmo Da igreja Do bairro Vila Mariana A festa reúne Inúmeros fiéis E já tem se tornado Tradição do bairro Todos os anos Da primeira quinzena De julho Os fiéis se reúnem Para a novena Nossa Senhora do Carmo Cada voluntário Trabalha Para que a festa Aconteça Da melhor forma E graças a essa Dedicação O resultado É cada vez melhor Primeiro ano Que a gente faz O churrasco Na chapa Mas está sendo um sucesso A procura é grande Muito grande Graças a Deus A festa da Nossa Senhora do Carmo É uma festa cativante Que tem por vários anos E eu convido a todos Para estar vindo Eu como ajudante Da festa Também Convidar todos A estar vindo Está sendo uma festa Muito boa Muito boa A participação do pessoal Está demais Eu estou assim Admirada Pessoas de todas as idades Dos mais novos Aos mais vividos A satisfação É uma só Eu vou A família aqui Toda ela aqui Eu sempre acompanho Ela teve uma irmã Com o nome Maria do Carmo Que era muito Peverosa Nossa Senhora E a gente vem sempre A novena em honra Nossa Senhora do Carmo Termina no dia 16 de julho Data dedicada A festa litúrgica A programação Inclui celebração Da Santa Missa E animadas barraquinhas Toda a comunidade Pode vir E apreciar Comidas típicas Em clima de fé E devoção Olha e restam poucas unidades Do mais moderno Empreendimento imobiliário Com condições especiais De pagamento Lançado em Paracatu Edifício José do Vale Apartamentos belíssimos E você verá agora Uma imagem Feita em um apartamento Lá do edifício José do Vale Um apartamento decorado Belíssimo Um apartamento como esse Pode ser o seu Mas restam poucas unidades A construtora Pinheiro do Vale Vende as últimas unidades Do residencial José do Vale Apartamentos com mais de Cento e dez metros quadrados Três quartos Sendo um suíte Alto padrão de acabamento Elevador Duas vagas na garagem Local privilegiado Infraestrutura completa Com muita segurança Edifício José do Vale Ligue para 9822-8321 Ou 9199-9800 Agende uma visita E conheça o apartamento decorado Edifício José do Vale Tem muita gente feliz da vida Morando em apartamento José do Vale Agora é a sua oportunidade Ligue agora 9822-8321 Escolha o seu apartamento Em local seguro Para você morar no que é seu O apartamento também pronto Para financiamento Mas restam poucas unidades Vamos falar de esporte local Os juniores do Paracatu Futebol Clube Têm a chance de conquistar O título de campeão Do campeonato de Brasília Na última sexta-feira O time venceu o Brasília E garantiu vaga Para a final Que acontece No próximo fim de semana O jogo contra o Brasília Aconteceu na última sexta-feira No estádio do Cerejão Após a vitória Por 2 a 1 Em caso O Paracatu jogava Pelo empate Mas não deu corda Para o azar E partiu para cima Do adversário O primeiro tempo Terminou no empate Por 0 a 0 Na etapa complementar Paulinho colocou O Paracatu na frente E deu números finais A partida Com a vitória Por 1 a 0 O Paracatu garantiu Vaga na decisão Que acontece no próximo sábado Será apenas uma partida Para o Paracatu Tentar ser campeão Da competição O jogo acontece Às 10 horas da manhã Em local a ser definido Outra vantagem É que o Paracatu Já está garantido Na Copa São Paulo De futebol júnior Uma vez que o campeão E o vice Do campeonato de Brasília Disputam a Copa São Paulo Legal hein Daqui a pouco eu volto Com mais notícias Para você Não saia daí É já já Estamos de volta Com o Jornal da Cidade Daqui a pouco Coladinho com o Jornal da Cidade Tem de bem com a vida Com o Lilian Derkay Vamos saber com ela agora Quais são os destaques No programa de hoje Boa tarde Lilian Boa tarde Fernando Boa tarde para você Que está ligadinho No Jornal da Cidade Hoje o de bem com a vida Está incrível Vamos falar sobre Saúde do coração Principalmente sobre infarto Que tem maior incidência Durante o inverno Vamos focar Nas medidas preventivas Nos fatores de risco Sinais e sintomas De um infarto E como a atividade física Pode fazer bem Ao coração Tem ainda A receita de uma vitamina Nutritiva Que faz bem Para essa bomba vital Do nosso organismo E crianças e adolescentes De escolas públicas De Paracatu Terão uma grande oportunidade Vocês vão saber Hoje no de bem com a vida Como conquistar Uma bolsa de estudo Para estudar balé Balé contemporâneo E dança do ventre Você que sonha Em fazer um curso de dança Mas não tinha oportunidade Por fatores financeiros Hoje o de bem com a vida Mostra como ter acesso Gratuitamente Há um curso de dança Aqui em Paracatu Vamos falar também Sobre como prevenir E como tratar As gordurinhas localizadas É daqui a pouquinho Logo após o Jornal da Cidade É claro Eu espero por você Fernanda O que obrigado Daqui a pouquinho Tem de bem com a vida E olha Tá precisando de um local Para fazer a festa Do seu filho Reúne os amiguinhos Mas não quer bagunça em casa E quer divertir também Com tranquilidade e segurança Chegou a casa de festas Mania de Circo Veja agora Como ficou legal A casa de festas Mania de Circo Alô alô Criançada Chegou em Paracatu Mania de Circo Festas Infantis Um espaço amplo E confortável Para a diversão Da garotada Alugamos o espaço Para a festa De seu filho Mania de Circo Festas Infantis É aqui na Moreiras 2 Na Rua Ouro Número 60 A Mania de Circo Tem 15 anos De experiência No ramo De recriação infantil E lazer E mais de 14 opções Para aluguel de brinquedos Para que a festa Fique mais divertida Mania de Circo Rua Ouro No bairro Amoreiras Telefone 3672 4408 Ou você pode acessar Ao site Maniadecirco.com.br Lembrando que todos os dias Fica aberto de 7 horas A noite Até as 11 horas Mania de Circo A Copa do Mundo acabou E dentro em campo Agora Nós estamos Com os destaques Do esporte local E você saberá agora Como anda a situação Do campeonato Do seu site Do União Esporte Clube Na tela Com os jogos Da sexta-feira As decisões Das categorias Ficaram da seguinte forma Na categoria Super Master No domingo Às 8 horas da manhã Exata Enfrenta Casa Cardoso Já a categoria Master Será disputada Por Minas Extintores E WM Motos O jogo está marcado Para as 9 horas Da manhã Do próximo domingo Na categoria Novos O título de campeão Será disputado Entre RR E Casa Rubi O jogo está marcado Para as 10 horas Da manhã Agora vamos falar Do seu bolso Ela já foi A queridinha Dos investidores Mas está Sem prestígio Ultimamente É cada vez menor O valor investido Na poupança E a baixa rentabilidade É o principal fator Da queda Segundo os economistas Silvia começou A fazer investimentos Há 10 anos Incentivada pelo pai Ele colocou Uma quantia Em uma corretora Para que ela aprendesse A gerir o dinheiro Mas o investimento Na poupança Começou mesmo Foi no ano passado Depois que eu comprei O meu imóvel E eu visualizei Que eu teria Eu já tinha Descapitalizado Eu ia precisar De reformar o imóvel E aí eu pensei Poxa, agora eu tenho Um gasto imediato Eu preciso de liquidez Preciso que esse dinheiro Não esteja preso Em nenhum investimento Então aí sim Eu comecei a investir Todos os meses Na poupança Mas agora Ela pretende estudar O mercado E investir em outras opções Mais arriscadas Para mim Poupança não é exatamente Um investimento Poupança é só para você Não perder o seu dinheiro Não perder com a inflação Uma pesquisa do Banco Central Mostra que a poupança Perdeu fôlego em 2014 No primeiro semestre No ano passado A população fez mais investimentos Cerca de 9 bilhões Este economista explica Por que houve queda Das aplicações Os dois principais fatores Atuais que impactam nisso São o aumento da inflação E o aumento da taxa de juros No caso da inflação Como a maior parte Do rendimento da poupança É conhecido antes Que ela rende 0,5% Mais taxa referencial De juros Da TR Com o aumento da inflação Essa rentabilidade Em termos reais Acaba ficando menor Do que no ambiente Com inflação mais baixa E no caso das taxas de juros Isso faz com que Outras aplicações financeiras Se tornem mais atraentes Que a caderneta de poupança A poupança é uma boa opção Para quem precisa De dinheiro imediato Já que ela não rende muito Como ações e letras do Tesouro Por isso sempre é importante Analisar o seu objetivo E escolher o melhor tipo De aplicação Por exemplo Aplicações que seguem A taxa básica de juros A taxa Selic Dependendo do prazo Com o imposto de renda menor Essa rentabilidade Acaba ficando maior Que a da caderneta de poupança Olha, um estudo divulgado Em uma revista científica britânica Mostra que uma vacina Contra a dengue Reduziu em 88,5% O número de casos De dengue hemorrágica E em 56% O número de casos Comuns da doença Em testes Em três países asiáticos O documento aponta ainda Diminuição de 67% Dos riscos De hospitalização Esse foi o primeiro teste De uma vacina Contra a doença Que chegou a fase 3 Aplicada em grande número De voluntários E última etapa Antes de a vacina Ser submetida Aos órgãos reguladores Dos países O documento No entanto Não mostrou a mesma eficácia Acima dos 50% Contra todos os quatro Subtipos da doença comum Contra o subtipo 2 Foi obtida A menor proteção Ou seja 35% Já nos subtipos 3 E 4 A proteção Chegou a 75% E contra o subtipo 1 Teve eficácia De 50% O estudo foi feito Em 10.275 crianças De 2 a 14 anos Em 12 áreas endêmicas Da Malásia Filipinas Tailândia E Vietnã Foram aplicadas No total Três doses Da vacina A vacina Também está sendo testada Em países Da América Latina Incluindo o Brasil Com um número Ainda maior De voluntários 20 mil O resultado Deve ser publicado Ainda este ano Olha A propaganda eleitoral Já está autorizada Nas ruas E na internet Mas os abusos São fiscalizados Pela justiça eleitoral As ruas e avenidas Ainda estão tomadas Pelo clima da copa A campanha eleitoral Já é permitida Mas os partidos Estão preferindo Aguardar o fim Do mundial E mesmo antes Da propaganda política Começar O eleitor Está atento Muita sujeira Segunda-feira Então é o dia Que dá mais sujeira Segunda-feira São irritantes Bastante Eu acho que seria Bem diferente Uma campanha Mais limpa Bem mais limpa A legislação eleitoral Impõe regras A serem cumpridas Os comícios E reuniões públicas Só podem ser feitos Entre as oito Da manhã Até a meia-noite E até o dia Dois de outubro Quarenta e oito Horas antes Do primeiro turno Showmícios São proibidos Alto-falantes E amplificadores Só são permitidos Entre as oito Da manhã E as dez Da noite Os candidatos Podem usar Cavaletes Bonecos Cartazes E bandeiras Móveis Além de faixas Desde que elas Não atrapalhem O trânsito De veículos E pessoas O material Deve ser colocado Entre as seis Da manhã E retirado As dez Da noite É proibida A propaganda Nos bens De uso Público E também Particulares De uso Comum Como postes Monumentos Árvores E ônibus Todos os tipos De propaganda Eleitoral Elas podem ser Alvos de fiscalização Caso contém Alguma irregularidade Na sua veiculação E é por isso Que a justiça eleitoral Conta Com a participação Dos eleitores Para ajudar Nessa fiscalização E durante o período Em que a campanha Eleitoral For permitida As denúncias De irregularidades Poderão ser feitas Diretamente Nos cartórios Eleitorais Em todo o estado Ou também Pela internet Por meio Do denúncia Online Não é permitida A denúncia Anônima Mas esses dados Do eleitor Ficarão restritos A justiça eleitoral E não serão divulgados De forma alguma E nós chegamos No final Do Jornal da Cidade Outras informações Sete horas da noite No Minas Brasil Notícias Boa tarde a você Um ótimo retorno ao trabalho Que tenhamos uma semana De muita paz Fique agora Condivinha com a vida Com Lília Derquim Tchau